Música Deu de soco a Carol, ela fica viva lá dentro! GOOOOOOOL das cabulosas! Soco nela, não quis arriscar, segurar a bola, a goleira do Cruzeiro, bateu para o golaço! Lá dentro! GOOOOOOOL! Tocou na entrada da grande área, arrumou, vai pintar o segundo, bateu! Lá dentro! Carol Baiana! GOOOOOOOL das cabulosas! Perdendo o jogo, olha Brasil na cara do gol lá dentro! GOOOOOOOL da artilheira! Oratório chegando, jogou na área, olha a chance do gol! Olha o gol! GOOOOOOOL! 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 É do oratório! GOOOOOOOL! Camisa número oito! Manda para o fundo da rede, Lucas Vitor Capitão, olha aí ó! A bola veio de lá, ele desce daqui! Vai para a cobrança, preparou, bateu! Lá dentro! GOOOOOOOL! 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 É do São Carlense! Aos 24 minutos do primeiro tempo! Galera, o joga! GOOOOOOOL! 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 É do São Carlense! Ele está no jogo! Está aí no jogo! Chegou o Alessandro Vinícius Evitou a saída, tenta o cruzamento Fechadinho, olha a chance GOOOOOOOL GOOOOOOOL São José O cruzamento que sai do lado esquerdo E o Zé Andrade fechando no segundo pau Pra fazer o gol Uma finalização forte e firme Agora, joga pra dentro da grande área O toque pra trás de cabeça Olha a sobra GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Remo É de Muriqui Pra deixar tudo igual Bola que sobra pro Camisa de número 10 Depois da falha Mais uma vez e deu certo Olha que boa chance pro Zequinha dentro da área O chute cruzado pegou o Vinícius e deu cobra GOOOOOOOL 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 Sousa O especialista O especialista Primeira finalização do jogo E que forma fantástica essa bola parada no Sousa Ele pega bem demais A bola cria um efeito Vai caindo O goleiro vai nele e não acha Vitor Ferraz Grande bola na cara do gol Gol, gol, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Náutico Passe Com a categoria E com a assinatura de Vitor Ferraz O Gabriel Santiago aproveitou no oportunismo entre os zagueiros Toque sutil pro fundo no gol Esse é o gol Vai Pra Romarinho Levou no fundo Cruzou pra trás Olha a chance do Floresta Gol, gol, gol GOOOOOOOL O do Verdão É do Floresta Nos aflitos Chutaço 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 do Marlon Camisa 10 Boa jogada construída pela esquerda Não deu nenhuma chance ao Wagner Diminui o placar na chuvosa Uma distância pra cobrança da falta Autorizado Cruzamento na boca no gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol do Náutico Grande cobrança do Eduardo na boca no gol O Angalto acabou de entrar Toque de cabeça pro fundo da rede Sem chance pro Zé Carlos Na bola parada Tentou jogar Tentou jogar por cima Sobral no cruzamento pra área Deverson GOOOOOOOL Do Cuiabá Deverson O predestinado Deverson Tava na área 1,87m Decisivo Centro avante Bota pro gol O Cuiabá Agora há pouco Perdeu uma grande oportunidade Desenvolvimento Parabéns 2,80m Desenvolvimento 5,80m 4,80m 2,80m 3,80m 1,87m Eu peguei